Vamos mostrar aqui para vocês mais um cubinho da GAN. Esse aqui é um 2x2, o 251M, magnético. Eu não me lembro se eu tinha feito o vídeo do 249, eu acho que não. Então eu acho que esse é o primeiro 2x2 da GAN que tem vídeo aqui no canal. Ele vem o cubinho na caixa, vem o saquinho azul aquele que é muito bom. Material bem bacana, apesar de que isso aqui apaga bem rápido. E também não tem as ponteirinhas aqui, ó. Meio ruim isso aí, mas tudo bem. Vamos ver o que tem aqui. Ensinando os algoritmos 2x2, quem não sabe montar. Aqui tem, olha rapaz, um manual para abrir a caixa. Impressionante. Tem gente que fica muito tempo tentando abrir essa caixa e não consegue. Então eles fizeram um manual para ensinar como abrir a caixa. Bem da hora. Impressionante. Aqui tem as molas diferentes. Tem a chavinha, então ele não é numérico. Eu dei uma olhada nesse cubo bem por cima, tá? Eu não... Esse aqui não está setado, não lubrifiquei, não fiz nada nele, tá? Totalmente novinho. Zeradinho. Lacrado. Dá para ver que ele é mais leve que o Valk, com certeza. Os ímãs dele são bem... Como o cubo não é muito pesado, não é necessário um ímã tão forte, tá? Porque dá para sentir bem ele aqui. Ó. E o giro segura bastante também. Mesmo a gente apertando mais forte, ó. O ímã segura bem. Então é bem na medida certa. Aqui tem o sistema das molas ali para a gente trocar, né? Com a chave. Parece que ele está um pouco apertado, só. E também parece que está meio seco, porque dá para sentir o atrito das peças. As cores são normal do GAN. Parece muito... A textura é exatamente igual ao do GAN XS, tá? Ele não é aquele... Aquela pintura é brilhante igual ao GAN 356X. Ele é meio fosco. Meu nível de treino no... Meu nível de treino no 2x2 é zero. Curti muito esse cubinho aqui. Bem bacana. Porque ele é mais leve que o Valky, então ele é um pouquinho mais agradável de... De mexer. Gostei bastante. Acho que depois que lubrificar ele vai ficar muito top. Com certeza vou encomendar mais alguns para fazer... Biocube deles. Aqui dentro não sei se dá para ver, mas... Deixa eu ver se consigo puxar a luz aqui. Não dá para mostrar muito na câmera, mas ele tem... Tipo uns buracos dentro aqui. Isso facilita bastante o... Para as peças deslizar sem... Sem causar muito atrito. Então deixa o cubo um pouco mais rápido. É bem bacana isso aqui. Alguns 2x2 já usam esse tipo. Ele não é uma peça única dentro. Liso, entendeu? Ele é meio vazado assim. Ajuda bastante a dar mais velocidade um pouco. Certo, pessoal? Esse aqui eu acho que eu não vou fazer vídeo de solves. Talvez eu peça para algum dos meus amigos cubistas aí. Ou quem for comprar esse cubo fazer um... Um videozinho de solves. De repente eu deixo aqui para vocês. Se não eu... Eu publico em outro vídeo, né? Com certeza. Alguém fazendo solves nesse cubinho aqui. Valeu? Um abraço. E aí